O caso desse trabalho, ele começou com o feijão que eu ganhei, ele nasceu de um contexto muito relacionado a um luto que eu estava passando. Eu acabei criando essa conexão do brotar e do observar a vida nascendo como um processo também de observar o que estava acontecendo comigo e ter esse tempo de cuidado. Eu acabei criando essa conexão do brotar e do observar o que estava acontecendo com o brotar e do observar o que estava acontecendo. Com as plantas, com a água, com a terra, com as pessoas. E eu acho que isso, de certa maneira, em silêncio, essa força, eu acho que essa energia, ela tende a se espalhar, sabe? Para quem estiver aberto também para receber isso. Plantar, colher, cuidar de um jardim pode ensinar bastante para a gente sobre a morte, no sentido de que você está lidando com uma vida muito frágil. Não sou só eu que cuido do feijão. Eu acho que eu recebo algo dele ali também. O feijão pode crescer, ficar lindo em dois meses e ter ali um jardim maravilhoso, ou ele pode morrer a qualquer momento também. E aí eu vou ter que lidar com replantar e vou ter que lidar cada dia com o processo que nasce, cresce, vive, morre e nasce de novo. Obrigado. 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 Obrigado.